Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo Se inscreve no canal, POU! Dentro do olhar dela, visualiza em maldade Ela me olhando, desejando sacanagem Se isso é um convite, eu tô pronto pro combate Vários devaneios com ela na hidromassagem No quarto de motel, são vários devaneios Eu por baixo, ela por cima, fodendo, olhando no espelho No quarto de motel, onde rola sacanagem Eu quero fuder, sentir prazer, relaxa na hidromassagem Vários devaneios com ela na hidromassagem Vários devaneios com ela na hidromassagem Eu olhei pra ela, visualizei maldade Ela me olhando, desejando sacanagem Pra mim esse é um convite, eu tô pronto pro combate Sem empate, hein? Oi! 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 Vários devaneios com ela na hidromassagem Vários devaneios com ela na hidromassagem Ahéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Dentro do olhar dela, visóis e maldade Ela me olhando, desejando sacanagem Se isso é um convite, eu tô pronto pro combate Vários devaneios com ela na hidromassagem No quarto de motel, são vários devaneios Eu por baixo, ela por cima, fodendo, olhando No espelho, no quarto de motel, onde rola sacanagem Eu quero fuder, sente prazer, relaxa na hidromassagem Vários devaneios com ela na hidromassagem Vários devaneios com ela na hidromassagem Eu olhei pra ela, visualizei maldade Ela me olhando, desejando sacanagem Pra mim isso é um convite, eu tô pronto pro combate Sem empate, hein? Vários devaneios com ela na hidromassagem Vários devaneios com ela na hidromassagem DJ Ruivo é um fenômeno No terror dos modinhas Oi, oi